Olá, caros amigos! Esta é a continuação do curso básico de filosofia do canal Pensando Melhor. Iremos fazer um pequeno retrocesso em vista de recolocarmos algumas ideias com mais ênfase. Usaremos aqui vários textos, dentre eles, o manuscrito da história da filosofia, de Giovanni Reale, para um maior rigor nos temas abordados. A história da filosofia do Giovanni Reale que, poderíamos dizer, são os mais importantes, porque toda filosofia, na verdade, já dizia certo autor, é uma nota de rodapé do pensamento de Platão e de Aristóteles. E vocês vão entender porquê, ok? Então, gente, vou começar aqui. Segundo Giovanni Reale, a filosofia foi uma criação do gênio Helene. Ela não derivou aos gregos a partir, vamos dizer assim, de estímulos tomados das civilizações orientais. Porém, alguns conhecimentos científicos, astronômicos, matemáticos e geométricos, o grego soube com base nessas civilizações anteriores. Então, se os egípcios desenvolveram e transmitiram a arte do cálculo, os gregos, particularmente a partir dos pitagóricos, elaboraram uma teoria sistemática do número. E se os babilônios fizeram uso de observações astronômicas particulares para traçar as rotas para os navios, que de fato fizeram isso, os gregos as transformaram em teoria astronômica orgânica. Então, os gregos, de fato, herdaram muitos aspectos, digamos, de conhecimento geral, de conhecimento de fato prático, de outras civilizações, como, por exemplo, os egípcios e os babilônios. No entanto, os gregos foram muito mais fundos. E é isso que o Reale vai demonstrar aqui no primeiro tomo, no livro A História da Filosofia. Bom, os gregos, então, adotaram dos orientais alguns conhecimentos científicos. Os exemplos que eu usei aqui. Os egípcios derivaram alguns conhecimentos matemáticos e geométricos. Os babilônios, alguns conhecimentos de astronomia. Os babilônios também, segundo alguns historiadores e arqueólogos, também tinham conhecimento matemático, inclusive. Todavia, também em relação a esses conhecimentos, nós precisamos fazer alguns esclarecimentos importantes e indispensáveis para compreender, de certa forma, a mentalidade grega e a mentalidade ocidental que dela derivou. Então, o Reale vai dizer o seguinte. Ao que sabemos, a matemática egípcia consistia de modo predominante no conhecimento de operações de talco aritmético, com objetivos práticos, como, por exemplo, o modo de medir certa quantidade de gêneros alimentícios, ou, então, de dividir determinado número de coisas entre números dados de pessoas. Analogamente, a geometria também devia ter um caráter predominantemente prático, respondendo, por exemplo, a necessidade de medir novamente os campos depois das inundações periódicas do nilo, ou a necessidade de projeção e construção das pirâmides, etc. O mesmo vale para as nações, vamos dizer assim, que tiveram essa conotação mais de conceitos astronômicos. Os babilônicos, como eu disse, elas elaboraram com objetivos predominantemente práticos, ou seja, para fazer horóscopos e também previsões. Se você ler, por exemplo, na Bíblia, o livro de Daniel, você verá um Daniel levado cativo aos babilônios, e ali, ele, de certa forma, enfrentando aqueles que eram adivinhos, o rei Nabucodonosor solicitando a adivinhação por ter tido um sonho muito estranho, e aqueles adivinhos não conseguiram interpretá-lo de maneira exata como o fez Daniel. Mas os gregos, já voltando aqui para o início da civilização, de certa forma, purificaram e cultivaram com fins predominantemente, digamos, cognoscitivos por causa do espírito teórico que visava o amor ao conhecimento puro. O mesmo espírito que, como veremos aqui, criou e nutriu a própria filosofia. A gente tem o exemplo de Pitágoras, é muito característico em relação a isso. Então, antes de definirem que consiste exatamente a filosofia e o espírito filosófico dos gregos, nós devemos desenvolver ainda algumas observações preliminares essenciais. E aí nós entramos aqui no tópico do Reale, as formas da vida grega que prepararam o nascimento da filosofia. Então, o Reale vai dizer o seguinte, a filosofia surgiu na Grécia, Ok? Guarda isso. É claro que, basicamente, as pessoas, mesmo antes de fazerem um curso de filosofia, já tenham isso em mente. Filosofia surge na Grécia. Isso porque, justamente na Grécia, formou-se uma temperatura, digamos assim, espiritual, particular, e um clima cultural e político favorável. Certo? As fontes das quais derivou a filosofia helênica foram, primeiro, a poesia, segundo, a religião, terceiro, as condições sociopolíticas adequadas. Na formação de qualquer civilização, você tem esses três elementos indispensáveis. Uma cultura, uma civilização, só desenvolve mediante esses três conceitos, esses três elementos, digamos assim, poesia, religião e condições sociopolíticas adequadas. Independente se você crê ou não em alguma religião, se você gosta ou não de política, ou se você também não gosta de poesia, bom, esses três elementos, geralmente, um quase sempre, ou sempre, eu não conheço uma civilização que não tenha esses elementos, mas enfim, estão inseridos para a formação da cultura daquele povo. Ainda que aquele povo não tenha, de fato, desenvolvido uma filosofia particular, como se diz, por exemplo, dos povos africanos. O que já é questionável, se eles têm, de fato, ou não, uma filosofia ali inserida. Nós precisaríamos também trabalhar o conceito de filosofia. Afinal, o que é filosofia, propriamente? Nós sabemos que filosofia é, pelo significação do termo, é ser amigo da filosofia. Filos, amigo. Sofia, sabedoria. Amigos da sabedoria. Quando chegarmos em Pitágoras, vocês verão isso com mais clareza, ok? Então, no que você refere ao primeiro elemento, a poesia, ela antecipou o gosto pela harmonia. Olha que interessante. Ela antecipou o gosto pela proporção, pela justa medida. E aí você tem o exemplo de Homero, de Exílto, que são os grandes poetas, né? No Aristóteles, no seu livro de Poética, ele exalta muito Homero, porque Homero foi o início tanto do que se refere ao trágico como à comédia, certo? Obviamente, Homero, no quesito poético, trazendo ao mito essa grandeza, essa singeleza, essa harmonia, essa proporção. Bom, e também é um modo particular de favorecer as explicações. Remontando às causas. Isso também é muito importante. Traz uma causa, traz uma explicação do porquê estamos aqui no mundo. Mesmo que isso seja a um nível fantástico e poético, ainda assim, traz uma significação. E isso é, digamos, um elemento primordial para que o pensamento comece, então, a se desenvolver. E, em particular, você vê isso muito na teogonia de Exílto. Nós falaremos isso mais à frente, ok? Outro elemento é a religião grega, que se distinguiu em religião pública, inspirado em Homero e Exílto, e em religião dos mistérios, em particular, a religião órfica. O orfismo andou paralelo ao hinduísmo, então, é uma religião antiquíssima. A religião pública, que é a religião com base em Homero e Exílto, considerava os deuses como forças naturais, ampliadas na dimensão do divino. Então, eram, digamos assim, deuses da natureza. Ou como aspectos característicos do homem, digamos assim, sublimados. Nesse aspecto, eles eram deuses antropomórficos. Esses deuses eram o espelho do homem, mas de uma maneira mais sublime. O Eric Vergelen, que é um autor contemporâneo, filósofo muito importante, poupoense daqui no Brasil, irá contestar um pouco esse aspecto de antropomorfismo. Porque esses deuses, embora tivessem esse aspecto antropomórfico, eles não eram totalmente antropomórficos. Aí você pergunta, mas peraí, amigo, o que é antropomorfismo? Desculpe de utilizar esse termo sem explicar antes. Mas antropomorfismo é, na verdade, você trazer, vamos dizer, nesse aspecto da divindade, dar a ela aspectos naturais do próprio homem ou de animais, de seres vivos, etc., da natureza. Então, de certa forma, isso seria antropomorfico, no caso, muito mais do homem em relação a Deus. E aí, até o filósofo pré-socrático Xenófanes vai perguntar, né? Ah, mas quer dizer, se os cavalos fossem racionais e os homens não, será que os deuses dos cavalos não seriam parecidos com os cavalos? Já questionando essa concepção antropomórfica. Mas voltando aqui ao real, ele vai dizer que a religião órfica, por exemplo, considerava o homem, de modo dualista, como alma imortal, concebida como demônio. Veja, o termo demônio, daimon, não tem as mesmas conotações do judaico-cristianismo. O conceito de demônio aqui é outro. É mais vinculado à coisa do gênio, né? E, então, como alma imortal, concebida como daimon, que por uma culpa originária foi condenada a viver em um corpo entendido como tumba e prisão. Então, veja que a culpa originária, tem gente aí, eu já vi um professor, inclusive meu, na universidade, falando que a culpa é um sintoma da civilização judaico-cristã. Isso nasce com o cristianismo e se aflora no decorrer do tempo. No entanto, você vê que as religiões, em geral, tratam muito com esse elemento, porque a religião órfica, que é muito anterior ao cristianismo, não teve contato nenhum com a religião, tem esse elemento da culpa originária também. Assim como nas religiões judaicas, o judaísmo propriamente, melhor dizendo, e o cristianismo, e as religiões monoteístas, incluindo aí o Zilã. Então, esse elemento já existia. Do orfismo, inclusive, deriva a moral que põe em limites precisos algumas tendências iracionais do homem. O que agrupa essas duas formas de religião, então, é a ausência de dogmas fixos e vinculantes, em sentido absoluto, certo? De textos sagrados revelados, e de intérpretes. Ou seja, sacerdotes, vamos dizer assim, que seriam preparados para essas tarefas precisas. Então, por esse motivo, o pensamento filosófico acabou por crescer através desses novos elementos. De certa forma, por causa de uma ampla liberdade de expressão, mesmo em conceitos religiosos. Certo? Isso aqui, que eu estou passando do Reale, trazendo três elementos para explicar o porquê nasce a filosofia, porquê que esse fenômeno filosófico nasce na Grécia, é uma interpretação dele, e, portanto, é questionável também. Existe uma polêmica, muitos discutem, dizendo que, na verdade, a filosofia não nasceu na Grécia. Outros povos já tinham concepções de sabedoria muito bem formuladas. E, como eu disse, cabe a nós questionar também o significado do termo filosofia, se isso é um monopólio grego ou não. Mas, enfim. Tratemos agora do terceiro elemento, que é a condição socioeconômica. As condições socioeconômicas, elas favoreceram o nascimento da filosofia na Grécia, segundo Giovanni Reale, com suas características peculiares. Então, os gregos alcançaram um certo bem-estar e notável liberdade política, a começar das colônias do Oriente e do Ocidente. Além disso, desenvolvesse também forte senso de pertencimento à cidade, à polis, até o ponto de se identificar o indivíduo como cidadão. Embora esse cidadão fosse só os homens adultos, as crianças, as mulheres e os escravos não eram antigos como cidadãos. E de ligar estreitamente a ética com a política. O Reale salienta esses três elementos que favoreceram o nascimento da filosofia na Grécia. E isso aí foi, de fato, muito importante. Então, antes de começar a falar aqui de Tales de Mileto e dos pré-socráticos, nós já começaremos a falar disso daqui a pouco, falarei um pouco sobre Homero e sobre Exílio, que é fundamental. Os estudiosos estão de acordo, então, ao afirmar, conforme diz aqui o Reale, que para poder compreender a filosofia de um povo e de uma civilização é necessário fazer referência à arte, à religião e às condições sociopolíticas. O Reale está enfatizando que essa interpretação que ele tem não é só dele. Muitos especialistas pensam nessa forma. Então, com efeito, a grande arte, de modo mítico e fantástico, ou seja, mediante a intuição e a imaginação, tende a alcançar objetivos que também são próprios da filosofia. Analogamente, por meio da fé, a religião tende a alcançar certos objetivos que a filosofia procura atingir com os conceitos com a razão. Aliás, o Hegel, que é um filósofo contemporâneo, a gente vai estudar ele mais, lá para frente, não está vinculado a este curso, porque este curso, só lembrando a vocês, vai até Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, é dos pré-socráticos e filosofia clássica. Depois falaremos da filosofia medieval, da filosofia moderna e da filosofia contemporânea. Mas o Hegel, ele vai dizer exatamente o seguinte, que a religião, ela traz a nós a representação do mundo através dos seus mitos, enquanto a filosofia traz os conceitos. Então, o filósofo teria, de certa forma, por incumbência, até pelos discípulos do Hegel após sua morte, onde nasce uma ala da direita e uma ala da esquerda, conforme diria David Strauss, que o filósofo tem por incumbência tornar essas representações em conceitos. Então, a filosofia teria uma importância muito grande, mas sem aniquilar ou invalidar a importância da religião, propriamente, que teve o seu papel. Mas isso aí é um pensamento de Hegel. Muitos filósofos de escolas variadas vão dizer que a religião é muito importante, que ela não é meramente representação, mas uma revelação. E os escolásticos são, digamos assim, os grandes representantes desse pensamento. Mas tem outros indivíduos que pensam dessa forma também e que não viveram no período medieval. A Tomás de Aquino, escolástico do século XIII, tido como pai da igreja. Vai dizer que a luz que vieram aos pré-socráticos é a luz de que existe um fundamento para todas as coisas. Existe um princípio e esse é Arquê. Porque se você pensar, por exemplo, no tempo. Ah, o tempo existe. Ah, ele existe. Mas ele passou a existir ou sempre existiu? Porque se você disser que o tempo passou a existir propriamente, você terá que aderir à ideia de que o tempo criou o próprio tempo. O que existia antes do tempo? Se você trouxer isso para um contexto judaico-cristão, você tem uma ótima saída, que é aderir à concepção de eternidade. e através da grande explosão ou da grande expansão, que é mais adequado para se referir ao Big Bang, você vai conceber a criação do tempo. Agora, o tempo não pode ter criado a si mesmo, porque senão ele já existiria antes de se criar propriamente. E por isso, para evitar esse contexto de voltar e retroceder infinitamente, os pré-socráticos disseram, receberam essa luz, conforme diz Tomás de Aquino, inspiratória, de que existe um princípio governador de todas as coisas. Por isso que o termo arqué tem a ver com monarquia, com anarquia, com tudo que termina com quia, porque arqué tem a ver com governo, ok? Não tem muito a ver com anarquia nesse sentido, mas tem que ver com um governo de um elemento, mono. E o Lopes? Nossos primeiros filóbes fizeram simultaneamente duas grandes mudanças em relação ao passado. Primeiramente, tentaram entender o mundo com o uso da razão, sem recorrer à revelação, à religião, ou ainda à autoridade e à tradição. Porém, como nós vimos em real, eles tiveram esses elementos para então trazer uma certa evolução no seu pensamento. Talvez a evolução não seja o termo adequado aqui, mas, enfim, eles puderam escapar desse contexto mítico justamente porque existia esse contexto mítico antes dele que deram a eles as raízes necessárias para pensarem de outra forma. Isso que é importante se alientar. E estimularam as pessoas a atitude de pensar também, servindo-se de sua própria razão. Dessa forma, a filosofia nasce como um saber aberto e em construção é intersubjetivo. Não se trata de um corpo acabado e sistematizado de conhecimentos a serem transmitidos. Ao contrário, o diálogo e a discussão, o debate e a argumentação são características fundamentais desse novo saber. E aí, nós chegamos ao termo logos, que pode ser traduzido por discurso racional, diferentemente de mitos, uma narrativa poética que recorria aos deuses. Embora, tanto o logos como o mito, como eu disse, significam o termo palavra. Dessa forma, os primeiros filósofos, sendo naturalistas ou fisiólogos, como diria Aristóteles, buscam o logos, a razão de ser da realidade. Qual a razão de tudo? Apoiados em um pensamento racional aplicado sobre essa mesma realidade, buscando seu entendimento. Dessa forma, o discurso que emerge é um discurso racional, crítico, argumentativo e sujeito à superação de outros durante o decorrer da evolução deste mesmo pensamento. Embora eu tenha dito, novamente repito, evolução não é sempre bem o termo mais adequado para se referir à filosofia propriamente. Porque às vezes pode haver um retrocesso e não uma evolução. Há um segundo sentido também importantíssimo relacionado à expressão logos. Porque buscar o logos é buscar também o princípio de inteligibilidade e além disso na verdade através da razão é buscar a racionalidade que move o mundo. Aqui se pressupõe que haja uma ordem e uma harmonia no mundo. Então, além do logos ser a razão do mundo, ele pressupõe uma ordem. Ele pressupõe que exista uma harmonia no mundo. Porque você poderia dizer mas tudo é um caos. Não. Mas se eu estou buscando a razão do mundo é porque eu tenho que previamente admitir que existe uma ordem. Porque se eu não admito a ordem como eu vou buscar alguma explicação adequada e racional a esse esquisito. E aí nós chegamos às diversas escolas pré-socráticas e eu vou começar já falando da escola jônica. Vamos lá. A escola jônica ela recebe esse nome por ter florescido nas colônias jônicas da Ásia Menor. É a primeira escola do período naturalista na qual os seus expoentes estão mais preocupados em achar a substância única que é a causa do princípio do mundo natural. E essa escola floresceu precisamente em Mileto como eu já disse antes lá pelo Reale que é a colônia grega do litoral da Ásia Menor durante todo o século VI até a destruição da cidade pelos persas no ano de 494 aproximadamente né 490 ali antes de Cristo tá como se diga aqui que é AC os jônicos julgaram encontrar a substância última das coisas em uma matéria única e pensaram que essa matéria estivesse imanente em uma força ativa quer dizer essa matéria era imanente não transcendente e que é imanente aquilo que se refere ao mundo da natureza ok aquilo que está inserido no tempo e espaço não é transcendente não transcende o tempo e espaço então a força ativa é imanente de cuja ação derivariam precisamente a variedade a multiplicidade a sucessão dos fenômenos na matéria entre os jônicos encontramos os antigos e os posteriores os antigos consideram o universo do ponto de vista estatístico aliás muito mais do que isso do ponto de vista estático ok procurando determinar o elemento primordial a matéria primitiva de que são compostos os seres os mais conhecidos são seria interessante você guardar esses nomes mas se você não quiser decorar procura estudar um por um que assim você não vai precisar decorar porque isso já vai estar naturalmente na sua psique o primeiro é o Thales de Mileto o segundo é o Anaximandro também de Mileto e o terceiro é o Anaximenes também de Mileto então esses três pensadores são os pensadores da escola jônica os jônios posteriores imprimem outra orientação aos estudos cosmológicos encarando o universo no seu aspecto dinâmico procurando resolver o problema do movimento e da transformação dos corpos os mais conhecidos são Heráclito de Éfeso Empédocles de Agrigento Anaxágoras de Clasômenas certo falaremos de cada um deles agora vamos lá primeiro é o Thales de Mileto de acordo com Aristóteles metafísica 1 983b Thales de Mileto que viveu aproximadamente 624 a.C. a 548 a.C. lembrando que eu falo isso porque tem muita gente que não sabe até engraçado mas quando a gente conta aqui antes da era comum e depois da era comum ou seja antes de Cristo e depois de Cristo sempre contado até o ano 1 daí em diante conta-se na ordem cronológica tá bom Thales foi o fundador da filosofia dos físicos que tinha como centro de preocupação e investigação sobre fundamentos naturais e não mais as especulações teológicas e sobrenaturais típicas de uma mentalidade mítica Thales de Mileto fenício de origem considerado o fundador da escola jônica é o mais antigo filósofo grego além da filosofia ele dedicou-se também a política a matemática tem o famoso teorema de Thales que não é o teorema de Pitágoras não confunda e ele também se dedicou muito à astronomia diz até uma anedota de que Thales de Mileto estava tão preocupado com ele olhar para o céu que acabou caindo num buraco muito curioso conforme alguns historiadores relataram ele previu o primeiro eclipse solar que aconteceu mais ou menos em 185 a.C. isso é muito curioso apesar de não haver deixado nada escrito sabemos através dos pensadores posteriores que ele ensinava a ser a água a substância única de todas as coisas ao ter a sensação da presença da água em tudo porque tudo é úmido então ele tinha essa perspectiva por isso a terra era concebida como um disco boiando sobre a água no oceano ele fez um mapa do mundo mapa não mas ele trouxe uma ideia de como seria o mundo o mundo seria um disco não um globo um disco boiando sobre a água no oceano que a água na verdade é o elemento primordial então se a água é a substância de todas as coisas essa mesma água ao se resfriar torna-se densa e dá origem à terra segundo ele ao se aquecer transforma-se em vapor e ar que retornam como chuva quando novamente esfriados partindo da observação desses três estados em que vemos os corpos na natureza ou seja líquido, sólido e gasoso Tales elevada conclui que a água pode se transformar ilimitadamente desse ciclo de seu movimento vapor, chuva rio, mar, terra nascem as diversas formas de vida tanto vegetal quanto animal então Tales teve essa concepção e um de seus discípulos foi um pensador posterior que tentou superá-lo que é o Anaximandro Anaximandro de Mileto nasceu em 611 mais ou menos 547 teria morrido antes de Cristo discípulo de Tales e é considerado geógrafo matemático astrônomo político é atribuído a Anaximandro a autoria do tratado acerca da natureza livro esses contêndios ou tratados melhor dizendo acerca da natureza foram feitos por autores posteriores também além de Anaximandro cada um tinha uma concepção distinta e nesse tratado ele estabelece como princípio universal da substância definida o Apeiron o A aqui do Apeiron tem uma conotação negativa então não é uma coisa limitada mas é uma coisa ilimitada Apeiron então é uma substância que Anaximandro não definiu não é a água ele discorda de Tales não pode ser a água o elemento principal tem que ser um elemento que na verdade nós ainda não conhecemos de certa forma uma substância que seja indefinida ilimitada quer dizer quantitativamente infinita e qualitativamente indeterminada infinito e em movimento perpétuo então é uma coisa assim quase fora de uma concepção imanente o Apeiron de certa forma é um princípio um tanto abstrato dotado de vida e mortalidade não preso diretamente a nenhum elemento palpável da natureza e desse ilimitado por um processo de separação ou segregação derivam os diversos corpos superando a visão de Tales de Mileto o Anaximandro caminha na direção da independência desses princípios em relação às coisas particulares a terra por exemplo é concebida como um disco suspenso no ar a terra continua sendo um disco mas agora é um disco suspenso no ar quer dizer isso já é um grande progresso porque olha a sacada de Anaximandro peraí o disco ele não está nas águas ele está suspenso no ar por uma força invisível quem sabe o cara conseguiu antecipar a ciência moderna que descobriu ou que evidenciou de que a terra está suspensa e assim está por uma força gravitacional o eterno ilimitado que é o ápiron está em constante movimento e disso resulta uma série de pares opostos água e fogo frio e calor que constituem o mundo e em virtude desse princípio do caos evolui a ordem do mundo então quer dizer existe quase que uma guerra um caos desse caos que evolui a ordem do mundo Anaximandro ele não pensou na terra como um globo porque parecia ali evidente que vivíamos numa superfície plana a base do senso comum é justamente essa que nós vivemos numa base plana pensar que é um globo fora do conceito do senso comum então é muito difícil o cara da antiguidade chegar a essa concepção por isso que ele concebia a terra como um disco suspenso no ar a concepção de Anaximandro era de que a terra fosse de certa forma como uma espécie de tambor existiam o orifício da lua o orifício do sol porque o sol e a lua não seriam astros eles estariam circundados por um anel de fogo e entre o anel de fogo existiria um anel opaco escuro e nesse anel opaco escuro existiriam os orifícios do sol da lua e aí a terra seria uma espécie de tambor por isso que o autor aqui o Celino Meier coloca como sendo ao mesmo tempo um disco e ao mesmo tempo um cilindro na verdade como se fosse um tambor nós viemos no lado de superfícies planas enquanto o outro fica do lado oposto obviamente certo? o outro autor que trataremos aqui é Anaximenes de Mileto nasceu em 588 e 524 teríamos um rito praticamente nada se sabe de Davida de Anaximenes além de ser discípulo e amigo de Anaximandro diferentemente do princípio palpável de Thales que é a água e do princípio um tanto abstrato de Anaximandro que é o indeterminado ápion o Anaximenes estabelece como princípio que tudo começa pelo ar a substância determinante de todas as coisas é o ar segundo ele tudo provém do ar que é a respiração e a vida nossa alma é ar e ele nos mantém unidos o ar nos mantém unidos considerando o mundo como um ser vivo o ar ele seria necessário até porque ele é vital bom nesse sentido ele não está errado o ar é vital para a vida o que é o fogo se não o ar rarefeito diz ele e a água a terra a pedra se não formas progressivamente mais condensadas do ar dessa forma as diversas coisas que existem mesmo que qualitativamente diferentes entre si não passam de variações quantitativas mais raro mais denso desse único elemento sobre essa nova forma de filosofia emergente acompanha o trecho seguinte e aqui o Meyer apresenta um trecho do do livro de Karl Popper Conhecimento Objetivo que vai falar sobre o balde e o holofote eu vou ler aqui preste bastante atenção que é interessante embora eu não goste muito desse autor Karl Popper é um cara que ao meu ver cometeu muitos erros mas isso fica aí para depois nós discutimos bom ele vai dizer o seguinte o que é novo na filosofia grega o que é acrescentado de novo a tudo isso parece-me consistir não tanto na substituição dos mitos por algo mais científico mas sim em uma nova atitude em relação aos mitos parece-me ser meramente uma consequência dessa nova atitude o fato de que seu caráter começa então a mudar a nova atitude que tenho em mente é a atitude crítica em lugar de uma transmissão dogmática da doutrina na qual todo interesse consiste em preservar a tradição autêntica encontramos uma tradição crítica da doutrina algumas pessoas começam a fazer perguntas a respeito da doutrina duvidam de sua veracidade de sua verdade a dúvida e a crítica existiram certamente antes disso o que é novo porém é que a dúvida e a crítica tornam-se agora por sua vez parte da tradição da escola uma tradição de caráter superior substitui a preservação tradicional do dogma em lugar da teoria tradicional do mito encontramos a tradição das teorias que criticam que em si mesmas de início pouco mais são do que mitos e apenas no decorrer dessa discussão crítica que a observação é adotada como uma testemunha não pode ser por mero acidente que Araximandro discípulo de Tales desenvolveu uma teoria que diverge explícita e conscientemente da de seu mestre e que Anaximenes discípulo de Anaximandro tenha divergido de modo igualmente consciente da doutrina de seu mestre a única explicação parece ser a de que o próprio fundador da escola tenha desafiado seus discípulos a criticarem sua teoria e que ele tenha transformado essa nova atitude de seu mestre em uma nova tradição bom, eu não vou dizer aqui que ocorreu um incentivo por parte de Tales de Mileto para que outros criticassem as suas ideias e assim decorrente em Anaximandro Anaximenes e tantos outros desde Sócrates Platão e Aristóteles mas obviamente abre-se um precedente no momento em que alguém ousa falar do mundo real o precedente é com qual autoridade ele está falando isso e aí é justamente por isso que a lógica se torna formalizada em Aristóteles quando ele vai tratar dos filósofos da Fís falemos agora de Pitágoras Pitágoras foi uma Pitagorismo aliás foi uma escola de sábios de filósofos em torno do pensamento de Pitágoras que nasceu em Samos por volta do ano 500 a.C. Pitágoras ele traz a marca do homem itinerante que caminhava e atraía assim muitos discípulos ele fundou uma comunidade de homens e mulheres e crianças na qual os bens foram colocados em comum ensinava concórdia e exigia segredo entre os seus membros foi considerado fundador de uma escola de caráter semi-religioso e iniciático numerosas são as lendas sobre a vida e a pessoa de Pitágoras entre as quais que fazia milagres que recordava suas existências anteriores e que era filho de Apolo voltando um pouco para o real o Pitagorismo ele teve uma grande influência órfica há quem diga que uma influenciou outra mas enfim provavelmente o Pitagorismo sendo posterior recebeu mais influência do Orfismo no entanto como nós percebemos ali pelo mito de Dioniso os Orfistas eles tinham uma concepção muito mais vinculada a Dioniso do que a Apolo só que o Pitagorismo diferentemente segue uma premissa mitológica de certa forma um tanto psicologista aos Pitagórios como sendo o grande representante deles o deus Apolo porque Apolo representa a razão representa o heroísmo representa a organização diferentemente de Dioniso que representa o vinho que representa os impulsos então a grande diferença do Pitagorismo para o Orfismo dentre tantas é essa nós podemos dizer que Apolo é a representação maior do Pitagorismo enquanto que Dioniso é a grande representação dos Orficos e para os Pitagórios que obviamente o número é o elemento explicativo da realidade então ele torna o conceito de Arquê uma abstração total não é mais água não é áperon não sabem o que é áperon é limitado não é o ar é o número os Pitagórios que então herdam dos predecessores essa problemática da Arquê mas deslocam do plano físico para o plano abstrato para o plano da representação isso eu vejo como um grande erro mas tornar uma abstração que é um número uma representação em uma explicação do plano físico mas eles explicam sua tese focando-se na existência de uma regularidade e mensurabilidade de todos os fenômenos o número como síntese do limite do ilimitado figura como a causa de cada coisa e determina a sua essência o número é o elemento fundamental e o princípio explicativo da ordem da harmonia e do equilíbrio existente no universo dessa forma os Pitagóricos eles são conhecidos por haverem feito sua a intuição em dizer que tudo é número muito recorrente isso na renascença enquanto para nós o número é uma abstração mental até Aristóteles o número era uma coisa real chegando a configurar o princípio da física um total absurdo mas enfim constitutivo de todas as coisas então o número não é algo que abstraímos das coisas mas sim a própria realidade dessa forma se tudo é número tudo é ordem o universo todo aparece como um cosmo Pitágoras utiliza pela primeira vez o termo cosmos ordem universal isso é muito importante Pitágoras ele primeiro Pitágoras foi o cara que determinou que definiu o termo filosofia justamente Pitágoras que diz que bom filosofia é amizade com o saber isso é filosofia filos e sofia e Pitágoras ele tem essa conotação de cosmos de ordem cosmos é ordem ordem universal harmonia universal Pitágoras era um gênio de múltiplos talentos e um de seus dons era a matemática foi ele que introduziu a ideia do quadrado e do cubo a soma dos quadrados do capeto é igual ao quadrado da hipotenusa teorema de Pitágoras e ele aplicando também a geometria e a aritmética se vê nos egípcios se nós formos cavucar um pouco a história nós percebemos que os egípcios já utilizavam o teorema de Pitágoras mas ele deu maior amplitude a isso isso sem dúvida podemos reconhecer a descoberta da incidência determinante do número nos fenômenos do universo é de extrema importância sem dúvida isso eu concordo também com o autor e são leis numéricas que determinam os anos as estações os meses os dias os ciclos da vida e do desenvolvimento biológico são regulados justamente por leis numéricas os pitagóricos eles se interessavam muito por música tanto que existe aí a música das esferas no pitagorismo as esferas seriam os planetas os astros a teoria da harmonia musical reflete a convicção pitagórica de que há uma proporção ideal no cosmo uma harmonia então esse conceito de harmonia no cosmo vem da música o que é a música das esferas a música das esferas é a harmonia do cosmos se existe uma harmonia na música da lira por exemplo existe uma harmonia na música do cosmos então Pitágoras diz que existe uma proporção ideal no cosmo que se faz presente na concepção da escala musical daí a música ser tratada durante toda a antiguidade como uma disciplina matemática inclusive na escola platônica a harmonia com o princípio que concilia princípios contrários é a proporção que une em qualquer domínio os elementos em discórdio as noções de consonância e dissonância desempenham um importante papel na música assim os pitagóricos descobriram na música a matemática o número e a proporção então a pergunta que você tem é mas da onde que eles tiraram essa ideia de número segundo o autor repassado aqui foi da música para os pitagóricos encontramos nos números um elemento espiritual não se estabelece um divórcio entre qualidade e quantidade os números não se reduzem a simples medidas os números pares eram considerados femininos e os ímpares masculinos o número 3 é considerado perfeito uma vez que é o primeiro número que tem um começo um meio e um fim o triângulo era muito benquisto para os pitagóricos o número 3 é simultaneamente linha e superfície é um número triangular e equilateral cujos lados tem o valor das duas unidades o número perfeito foi identificado como sendo o número 10 que visualmente era representado como um triângulo perfeito que é o tétrade formado pelos primeiros quatro números e tendo o número 4 em cada lado então em uma ordem de cima de baixo para cima 4, 3, 2, 1 nós temos um triângulo quatro unidades de um lado esquerdo quatro unidades do lado direito e uma unidade na ponta em quatro unidades na parte de baixo esse triângulo ele simbolizava uma relação perfeita 10 é a própria natureza do número ao considerarmos a forma como os povos contam percebemos que nas diferentes culturas se conta até 10 e tendo chegado ao número 10 reverte-se novamente para uma unidade em suma os pitagóricos o pensamento humano deu um salto de qualidade na concepção do mundo o mundo deixou de ser dominado por forças obscuras indecifráveis tornando-se número que expressa ordem racionalidade e verdade assim a razão poderá penetrar na ordem do mundo resumindo isso ao pitagoísmo vamos falar agora de Heráclito de Éfeso e o movimento dos contrários Heráclito viveu em torno de 1540 e 4700 antes de Cristo nasceu em Éfeso cidade da Jônia é considerado o mais importante dos pré-socráticos apesar da sua fama de ser um tanto obscuro é tido como filósofo obscuro porque escrevia em aforismos isso lembra um pouco Nietzsche aliás falando em Nietzsche por ser um filósofo muito popular quando falamos de pitagorismo e de orfismo e nos remetemos ao conceito de apolíneo e dionisíaco que é um conceito tantritiano nós vamos perceber que Apolo rege pitagorismo rege em termos só uma maneira de falar eu Dioniso é o personagem principal do orfismo um é o impulso outro é a lógica a razão isso tem muito a ver com Nietzsche também mas Nietzsche gostava muito do Heráclito até porque dizia que a guerra é a parteira da história então Heráclito é considerado muito obscuro por apresentar o seu pensamento por meio de aforismos ele usa frases curtas condensadas a gente tem aí na verdade fragmentos das obras desses autores eu não disse isso ainda mas os especialistas trabalham com nós chamaríamos de doxografia e fragmentos fragmentos é do próprio autor doxografia é aquilo que autores antigos falaram desses autores ok então nós temos tanto o trabalho vinculado a doxografia como o trabalho vinculado aos fragmentos e Heráclito tem alguns fragmentos disponíveis inclusive na internet para quem quiser se aprofundar nesse autor Heráclito ele se apresenta como mensageiro de um logos ok que é um sentido que ultrapassa e do qual é apenas intérprete o logos é aquilo segundo o qual todas as coisas acontecem ele governa o mundo e abriga-se na alma de certa forma nesse mesmo fragmento ele vai dizer aqui um fragmento que o autor repassa no livro do próprio Heráclito ele diz assim tu não poderás atingir os limites da alma por muito longe que te conduzas o teu caminho de tal modo é profundo o logos que te abriga então o logos de certa forma abrigando a alma a alma fazendo parte do logos se não é a mim diz Heráclito mas o ao logos que vós escutais é sensato reconhecer que tudo é um aliás pensamento desses filósofos em sua maioria é monista e o que que é monista existe uma substância para todas as coisas então Heráclito não foge desse conceito de monismo o logos transmite no segundo autor diz aqui o sentido cabe a nós decifrá-lo na medida de nossas possibilidades e forças ele nem diz nem esconde apenas significa o grande drama da condição humana resulta do fato de que embora o logo seja comum a todos a maior parte vive como se possuíssem um pensamento particular e mais os homens não sabem ouvir nem dizer vivem e se alimentam da aparência segundo Heráclito devido a essa mediocridade e incredulidade a maior parte das coisas divinas lhes escapa no fragmento 86 ele diz assim se não esperas não encontrarás o inesperado que é selado e impenetrável nessa forma simultânea e paradoxalmente o logos é um sentido que nos é imanente e nos escapa e aí nós chegamos ao conceito de luta e harmonia dos contrários então para Heráclito a natureza é a vida dos contrários nelas diferentes as diferenças se harmonizam contudo a harmonia é mantida sob tensão porque os contrários tendem a se separar conforme essa conforme está visível no fragmento os contrários concordam que a bela harmonia nasce do que difere então Heráclito define no fragmento 8 justamente isso tudo nasce da luta eu vou até ler o fragmento inteiro para a gente entender melhor os contrários concordam e a bela harmonia nasce do que difere tudo nasce da luta a guerra é a parteira da história vamos insistir a vida é luta o combate é universal a própria justiça é uma luta à medida que busca harmonizar os contrários dessa forma essa luta é a própria tragédia que opõe o uno ao múltiplo e o múltiplo ao uno um nasce do outro contudo se negam o múltiplo e o uno por isso a identidade passa pela diferença e a diferença se encontra na identidade assim a estrada que sobe e a que desce são a mesma coisa e um e em nós aí está no fragmento 60 e em nós é a mesma coisa a vida e a morte a vigília e o sono a juventude a velhice porque estas se transformam naquelas e inversamente aquelas se transformam nestas fragmento 88 Heráclito fala também do devir a filosofia dele é perpassada pela ideia de devir devir é aquilo que volta a ser por exemplo você tem na interpretação judaico-cristã da história uma linearidade conforme dizem aí alguns filósofos pós-modernos alguns pensadores pós-modernos cristianismo existe uma linearidade o pensamento grego trabalha com o conceito de devir de ciclos que se repetem ok tanto que o Nietzsche como eu já citei antes trata as coisas de acordo com a concepção do eterno retorno eu devia naquele aforismo do peso mais pesado Nietzsche fala justamente disso se você ama realmente a vida com todas as suas forças e um demônio vem lhe dizer que tudo que você já viveu antes voltará a se repetir uma vez demonstrando que isso é bom de ser ouvido significa que você realmente ama a vida agora se você ouve isso se desespera porque você não ama de fato a vida é concepção dele lá eu discordo de vários pontos do Nietzsche mas isso é uma questão para trabalharmos na filosofia moderna e contemporânea então o dever é uma ideia de retorno pela transformação incessante de todas as coisas por isso juntamente com os atomistas pode-se atomistas aí Demócrito por exemplo e Leuspo pode ser considerado o maior representante do mobilismo mobilismo essa concepção de acordo com a qual a realidade natural se caracteriza pelo movimento tudo flui pantarrei conceito de pantarrei alguns dizem que não vem de Heráclito e sim dos discípulos dele mas enfim é o conceito do tudo flui nada permanece o mesmo o mundo é uma perpétua é um perpétuo renascer e morrer rejuvenescer e envelhecer eu tenho certas críticas a isso porque eu acho que se nós aderimos à ideia de que as coisas que antes existiam existem hoje nós podemos dizer que elas são similares e nesse ponto estou totalmente de acordo como diz lá o autor de Eclesiastes nada há de novo debaixo do sol no entanto elas não são iguais idênticas há uma diferença básica entre o que é idêntico e o que é similar quer dizer parecido uma coisa pode ser parecida mas não é idêntica então dizer que as coisas que todas as coisas acontecem da mesma forma no decorrer do tempo não me parece ser algo adequado mas de fato os ciclos existem mas o que me parece e o que me faz questionar o devir é que os ciclos não impedem de forma alguma linearidade das coisas quer dizer não estou dizendo que o mundo é uma linha que começa e termina em algum ponto de forma correta vamos pensar numa mola por exemplo existem ciclos existem repetições mas isso não impede que ela caminhe para um outro contexto é isso que eu quero dizer mas de qualquer forma Heráclito ele vai dizer o seguinte a vida se transforma em morte a morte em vida e a quem desce o mesmo rio sobrevém águas sempre novas sempre que você vai mergulhar num rio aquele não será mais o mesmo rio e você mesmo não será você mesmo mais então o devir segundo Heráclito é a metamorfose permanente da substância que se corrompe e se transforma então no devir encontramos a síntese e aí no outro contexto o devir aqui o contexto que eu tinha falado do devir das coisas se repetirem do eterno retorno no caso aqui do devir as coisas constituem uma transformação constante não se pode tomar banho duas vezes no mesmo rio e nesse mesmo fragmento Heráclito diz não é possível tocar duas vezes uma substância morta no mesmo estado porque se recompõe e se reconstitui de novo através da rapidez da mudança ou melhor não é de novo nem em seguida mas ao mesmo tempo que surge desaparece é aqui no campo do dever que a luta dos contrários acontece e nos possibilita conhecer algo exemplificando sabemos o que é a alegria porque experimentamos a tristeza e vice-versa as coisas frias se reaquecem o quente arrefece o úmido seca e o árido emudece fragmento 126 o filósofo chama a atenção além da pluralidade dos opostos para a nossa impossibilidade de compreender num relance a totalidade dos movimentos do círculo da vida pois a natureza gosta de se esconder está no fragmento 123 e não conseguimos ver verdadeiramente o que se apresenta a verdade se encontra no dever diz Heráclito aí ele vai dizer aqui no fragmento 41 a sabedoria consiste apenas numa coisa conhecer o pensamento que tudo governa através de todas as coisas resta-nos a impossibilidade conforme agora o autor de conhecer o fundamento a mansão dos homens não abriga o conhecimento possui a do Deus fragmento 7 e 8 Heráclito é o filósofo do devir fato mas não é um devir do ser mas no ser vocês entenderam sacaram essa? não é um devir do ser mas no ser ser no sentido do logos o logos a divindade nesse sentido pois as mudanças sempre acontecem no interior do mesmo ser mas não no próprio ser o ser não muda o ser que as mudanças que ocorrem no interior do ser não mudam entenderam? a mudança não muda sempre está mudando é lei do universo diz Heráclito tudo nasce se transforma e se dissolve contudo não se trata de um puro devir linear o que seria o mesmo que negar o ser a vida acontece num círculo essa é a crítica que eu fiz inicialmente que a vida acontece num círculo no fragmento 76 ele diz assim a vida do fogo nasce da morte da terra porque para Heráclito o logos é o fogo por isso ele adere à concepção de fogo como arque mas um fogo o logos e não um mero elemento da natureza ele extrapola esse conceito de mero elemento então a vida do fogo nasce da morte da terra a vida do ar nasce da morte do fogo a vida da água nasce da morte do ar e a terra nasce da morte da água a morte do fogo engendra o ar e a morte do ar engendra a água a morte da terra faz nascer a água e a morte da terra faz nascer o ar a morte do ar engendra o fogo e inversamente então o fogo é um princípio explicativo para Heráclito enquanto Tales de Milito fala da água do Anaximenes fala do ar Heráclito vai falar do fogo então o fogo transforma-se primeiro em mar do mar metade torna-se terra e outra metade sobre ígneo o fogo sob o efeito do logos divino que governa todas as coisas transforma-se através do ar em umidade germe de toda a ordem do universo e aqui chama mar deste nasce de novo a terra o céu e tudo o que contém como o mundo volta de novo através e é devorado pelo fogo explica-o claramente assim a terra dissipa-se em mar e a sua massa é conservada segundo a mesma medida que possuía antes de se tornar terra fragmento 31 então o fogo é a origem para Heráclito é a origem e também é regresso de tudo é o devido é muito mais do que uma mera substância primordial ou elemento físico essencial há uma intuição central no pensamento de Heráclito que nos faz articular a expressão do logos harmonia luta Deus é o Deus é o Uno fogo então o fogo é como a substância do logos o fogo é a substância e o logos o divino é o raio que governa o universo o mundo em devir é um fogo que aparece e desaparece acende e reacende Heráclito vai dizer no fragmento 30 o seguinte este universo idêntico para todos jamais foi criado por algum Deus mas sempre foi e será um fogo eternamente vivo acendendo-se com medida e extinguindo-se com medida interessante outro pensador aqui que eu é ordem no livro está errado está essa ordem aqui mas podemos colocar o Xenófanes antes do Heráclito mas eu vou falar dele agora Xenófanes ele nasceu em Colófon a partir de sua juventude ele começou suas viagens sem fixar moradia durante toda a sua vida pelo menos até os 92 anos ele viveu muito tempo em suas viagens ele ele declamava poemas alguns de seus fragmentos chegaram até nós também como no caso de Heráclito Xenófanes é considerado um pensador independente o seu pensamento traz como temática nuclear a crítica a concepção dos deuses fixados lembra que eu tinha falado no início com base no geovolim real a respeito dos deuses antropomórficos Xenófanes é o cara que faz essa crítica então ele critica os deuses de Homero e Exílio aliás Xenófanes é um grande crítico do Homero Heráclito também criticava muito Homero inclusive criticou bastante Pitágoras também e outros autores da época eles criticavam uns aos outros então para Xenófanes o erro que subjaz a essa concepção consiste justamente no seu antropomorfismo que é a ideia do deus ou seja atribuir aos deuses características psicológicas paixões e formas exteriores iguais ou análogas aos homens isso é um problema seríssimo para Xenófanes os homens tendem a atribuir aos deuses o que eles mesmos fazem tanto de bem quanto de mal então analogamente Xenófanes desencanta as explicações míticas dos fenômenos naturais que eram atribuídos aos deuses um belo exemplo para ilustrar refere-se ao arco-íris não será mais a ação da deusa íris mas é uma nuvem perpétua violácea verde severo as palavras dos Xenófanes a partir de Xenófanes então trabalha-se com as concepções e categorias oriundas da filosofia da físese e da visão de mundo dos jônicos a filosofia está começando a tomar um corpo diferente e um olhar bem específico marcado pela crítica ao senso comum e essa crítica ao senso comum começa a desmontar crenças seculares consideradas sólidas pelo hábito da mera repetição contudo Xenófanes afirma que Deus é o cosmos o qual é marcado pela absoluta transcendência ele ainda é monista Deus é a substância irredutível às configurações humanas nenhum homem pode fazer figura nem pensar Deus o Deus de Xenófanes sendo o Deus cosmo tudo vê tudo pensa tudo ouve e sem sair do lugar tudo faz vibrar ideia dele como já falamos anteriormente Xenófanes aparece como um sábio errante solitário que não encontra lugar na cidade grega tradicional a aristocracia Xenófanes se faz crítico do ideal de vida e virtude proclamado por essa cultura fixados por Homero todos nós sabemos que a moral grega como eu disse Homero equivale a bíblia para os judeus Homero para os gregos no caso então a virtude de Homero e também de Píndaro eu não tinha citado Píndaro também um poeta nas figuras do guerreiro bel e vitorioso do atleta vencedor das olimpíadas então para Xenófanes outro ideal deve ser perseguido que é uma nova virtude é a areté isto é a sabedoria a prudência e a justiça esse novo ideal é o ideal da pólif e do cidadão que a constitui sem precisarmos fazer esforços vemos em Xenófanes se delinear a função social da filosofia sua importância para a paideia paideia é a formação a formação do homem grego então nos fragmentos a seguir encontramos a crítica de Xenófanes ao antropomorfismo da visão mítica então vou ler isso aqui e aí a gente passa para Parmênides alguns dizem que Xenófanes foi o fundador da escola Eleata que é a escola de Parmênides mas isso aí é muito questionável eu não vou nem entrar nesse mérito o fragmento de Xenófanes diz o seguinte ora se os bois cavalos e leões tivessem mãos ou se pudessem pintar e realizar as obras que os homens fazem com as mãos os cavalos pintariam imagens dos deuses semelhantes aos cavalos e os bois semelhantes aos bois e plasmariam os corpos dos deuses semelhantes ao aspecto que cada um deles tem fragmento 15 no fragmento 16 ele diz assim os etíopes dizem que seus deuses são negros e de nariz achatado os tráceos dizem ao contrário que tem olhos azuis e cabelos ruivos curioso no fragmento 11 e 12 Xenófanes diz assim aos deuses homero e exílio atribuem tudo aquilo que para o homem para os homens é desonroso é desonroso e vergonha é desonra e vergonha roubar cometer adulterio enganar-se mutuamente de fato crono sobre o qual dizem que houve a era feliz mutilou o pai e devorou os filhos e zeus filho dele o depôs e o colocou sobre a terra Xenófanes era mais ou menos aquele tipinho a ferro e fogo mas tudo bem a ideia dele era essa enfim passemos agora a Parmênides a identidade entre ser e pensar Parmênides também é um autor muito complexo e faz antagonismo a Heráclito não sabemos se Parmênides e Heráclito se encontraram porém as ideias de um conflitam a princípio mas se coadunam ao final e nós veremos porque bom nós temos poucos dados sobre Parmênides ele deve ter nascido por volta de 515 no século 6 antes de Cristo parece ter se encontrado com o jovem Sócrates e ter sido discípulo de Xenófanes mas isso aí não tem essa comprovação aqui ele conhecia a teoria de Heráclito e discordava dela bom isso aqui o autor está dizendo que ele conhecia a teoria de Heráclito mas eu já li outros autores que discordam desse ponto de vista ele não sabe se ele realmente conhecia a ideia de Heráclito pode ser que sim até porque é de fato antagônica então Parmênides e os Eleatas são adversários dos mobilistas que é a ideia do pantarreito do fluir defendendo uma posição que podemos denominar monista afirmando uma realidade única então da sua obra escrita em versos ficaram 155 versos o poema de Parmênides é conhecido como da natureza a semelhança de autores anteriores como Anaximandro nesse poema o filósofo poeta se apresenta como escolhido e conduzido pelas filhas do sol a sua musa a musa deu a revelação para Parmênides segundo ele que com a permissão da justiça revela-lhe toda a verdade o poema contudo afasta-se da linguagem dos mistérios e quem fala no poema é a razão dessa forma o poema é filosofia para ele o poema fala de duas vias a via da verdade a letéia esse termo é muito importante em Parmênides a letéia é a via da verdade da palavra inspirada e a via da opinião da palavra inspirada é a letéia e a via da opinião é a doxa é a palavra leiga das assembleias da polis a opinião é atribuído a Parmênides a descoberta da lei fundamental do pensamento verdadeiro uma vez que é impossível afirmar ao mesmo tempo uma coisa e seu contrário isso aí tem a ver com os primórdios da formalização da lógica que se dá justamente no pensamento aristotélico Parmênides ele começa já a definir alguns conceitos da lógica esse aqui é um deles é impossível afirmar ao mesmo tempo uma coisa e o seu contrário Parmênides então afirma a identidade entre ser pensar e dizer em outras palavras dentro de mundo pensamento e linguagem esse é o caminho da verdade segundo ele assim a realidade que é ser pensar e dizer se exprime na palavra logos que engloba os três termos segundo o livro da filosofia aqui da da editora Globo as ideias propostas por Parmênides elas marcam um momento decisivo na filosofia grega que é influenciado pelo pensamento como eu disse aí lógico e também tem influência da concepção de Pitágoras Parmênides ele empregou um raciocínio dedutivo na tentativa de revelar a verdadeira natureza física do mundo e suas investigações o levaram a assumir uma visão oposta a de Heráclito como nós vimos no início então a partir da premissa de que algo existe é Parmênides deduziu que esse algo não pode também não existir não é pois isso envolveria uma contradição lógica portanto seria impossível existir um estado de nada não haveria vazio assim algo não pode vir do nada deve sempre ter existido em alguma forma essa forma permanente não pode mudar porque algo que é permanente não pode mudar para outra coisa sem deixar de ser permanente a mudança fundamental seria então portanto impossível então Parmênides conclui a partir desse padrão de pensamento que tudo que é real deve ser eterno e imutável e ter uma unidade indivisível por isso que ele diz tudo é uno então você vê Heráclito diz que tudo é fluxo Parmênides vai dizer não o contrário mas de outra forma tudo é uno de maneira mais significativa tudo é o ser e o ser é tudo então Parmênides mostrou que nossa percepção do mundo é imperfeita e cheia de contradições nós parecemos sentir a mudança ainda que nossa razão nos diga que a mudança é impossível a conclusão a que podemos chegar é que nunca devemos confiar na experiência que nos é transmitida pelos nossos sentidos isso aqui foi grande influência para Platão não confiar muito na experiência nos sentidos mas sim da razão e bom nesse caso então o mundo aparente é justamente isso aparência porque o ser que é onisciente onipresente onipotente a todas as coisas é justamente a expressão da realidade ou seja existe um fenômeno que é o que aparece e o número que é o que é de fato a coisa em si que é o ser segundo diz Parmênides veremos aqui um fragmento de Parmênides vamos lá esse aqui na verdade é um poema do Parmênides diz assim apressavam-se a enviar minhas filhas do sol para a luz deixando as moradas da noite retirando com as mãos os véus é lá que estão as portas aos caminhos da noite e dia e a deusa me acolheu benévola e na sua a minha mão direita tomou e assim dizia e me interpelava ó jovem companheiro de aurigas imortais tu que assim conduzido chega a nossa morada salve é preciso que tudo te instruas é preciso que em tudo te instruas do âmago inabalável da verdade que é a letéia bem redonda e das opiniões doxai dos mortais em que não há fé verdadeira eu te direi e tu recebe a palavra que ouviste os únicos caminhos de inquérito que são a pensar o primeiro que é e portanto que não é não ser de persuasão é caminho pois a verdade acompanha o outro que não é e portanto que é preciso não ser eu te digo que este último é o atalho de todo não crível pois nem conhecerias o que não é nem o dirias pois ao mesmo não é o pensar e portanto o ser necessário eu dizer e pensar que o ente é pois é ser e nada não é isto eu te mando considerar que o ser não é engendrado e também é impercível com efeito é um todo imóvel este é o ser quando ele fala tudo é uno ele está dizendo está falando do ser sem fim e sem começo este é o ser ou seja quando nós falamos de arquê nós estamos nos remetendo aos pensamentos da escola jônica Thales Anaximandra Anaximenes também nos remetemos a Heráclito a Xenófenis agora em Parmênides não tem arqué porque o ser não tem começo nem fim o ser é tudo e aí ele continua dizendo aqui no poema nem outrora foi nem será porque é agora tudo de uma só vez uno continuo que origem buscareis para ele como e onde terei crescido do não ser não te permito dizê-lo nem pensá-lo não é possível dizer nem pensar o que não é e nem sequer do ser concederá a força da crença veraz que nasça algo diferente dele mesmo e como poderia existir o ser no futuro e como poderia nascer se nasce não é e tampouco é se é para nascer no futuro e assim se apaga o nascer e desaparece o perecer nem existe o não ser que lhe impeça alcançar a plenitude nem pode ser hora mais plena ou hora mais vazio porque é todo inteiro e infiolável igual a si mesmo em todas as partes é muito interessante essa concepção do ser torna então o mundo ou a experiência dos sentidos apenas uma grande aparência que na verdade a realidade não está no fenômeno mas sim no ser deixa eu ver se tem algum outro autor aqui que eu possa falar nós partimos já para Sócrates Platão e Aristóteles falarei então de Anaxágoras de Leucipo Demócrito é isso aí falarei desses dois desses três aqui para então chegarmos a Sócrates ok vamos lá Anaxágoras em cada coisa uma porção de cada coisa bom da mesma forma que Empédocles a gente não falou de Empédocles mas é tem pensamentos similares Empédocles é um pluralista pluralista porque no sentido em que cada um dos filósofos geônicos tem um elemento específico Thales Água Anaximandro Aperon Anaxágoras Anaximenes aliás desculpa o ar nós vemos em Xenófanes a terra dentro de uma concepção bem específica dele deixa eu tomar uma aguinha aqui ok Heráclito o fogo Empédocles vai dizer que os quatro elementos tem essa funcionalidade ele vai dizer aqui afirma simultaneamente tanto a existência do ser imutável e do mundo plural imutável então na verdade a concepção de Empédocles semelhantemente a de Anaxágoras e vice-versa é essa ele afirma simultaneamente toda a existência do ser imutável que é o ser e também a do mundo plural imutável plural em que sentido? fogo água terra e ar então afirma igualmente que nada é criado nem destruído pois o todo é completo e nada pode ser acrescentado não se fala em nascer e perecer mas em misturar e separar entenderam essa? não é nascer e perecer mas é mistura e separação em cada coisa em cada coisa não há aliás em cada coisa há uma porção de cada coisa eis o princípio fundamental de Anaxágoras de outra forma todas as coisas estão juntas a parte e o todo tem a mesma mistura dessa forma afastando-se de Empédocles para Anaxágoras nunca encontraremos qualidades separadas porque tudo é mistura dessa forma o que diferencia um ser de outro é a qualidade da mistura e a predominância de uma delas sobre a outra na cosmologia de Anaxágoras existem as sementes que saem da Físis na natureza uma mistura primordial que contém em cada uma delas todos os elementos que estão presentes no universo Aristóteles nomeou essas sementes com o termo hemeomérias isto é partículas semelhantes ou iguais como vimos o semelhante provém do semelhante a composição das homeomerias ou homeomérias é produzida por uma inteligência cósmica ilimitada independente não misturada interessante Anaxágoras vai dizer essa inteligência ela não é emanente porque não está misturada dessa forma diversa das substâncias sobre as quais atua assim nascimento e morte não implicam passagem do não ser para o ser e do ser para o não ser mas derivam do agregar-se e do desagregar-se de realidades originárias as sementes a composição dos homeomerias é produzida por uma inteligência cósmica ilimitada independente não misturada diversa das substâncias sobre as quais atua conforme os fragmentos eu tenho aqui o fragmento 11 e o fragmento 12 eu vou ler aqui porque é interessante partir da ideia do próprio autor do próprio fragmento do Anaxágoras o 11 ele vai dizer o seguinte em cada coisa se encontra parte de toda coisa exceto a inteligência mas há coisas nas quais se encontra também a inteligência DNA é um grande exemplo disso né embora ele não soubesse todas as outras coisas tem parte de cada coisa mas a inteligência é ilimitada independente não é misturada a alguma coisa mas permanece sozinha em si com efeito se não estivesse em si mas misturada a qualquer outra coisa participaria de todas as coisas caso estivesse misturada alguma em tudo com efeito se encontra parte de cada coisa como disse antes e as coisas misturadas lhe constituiriam obstáculo de modo que não teria poder sobre alguma coisa como o tem por permanecer sozinha em si o efeito é a mais sutil é a mais pura de todas as coisas possui pleno conhecimento de tudo e tem enorme força e as coisas que tem vida também as maiores como as menores todas são dominadas pela inteligência e a rotação universal deu um impulso à inteligência de modo que desde o princípio atuasse de modo rotatório argumento 12 muito interessante partamos agora para os atomistas ora mas quem são os atomistas isso aqui é física quântica não caros amigos isso aqui é Leucipo e Demócrito diferentemente de Aristóteles que não era atomista Leucipo e Demócrito tinham essa perspectiva então assim pouco se sabe sobre Leucipo Leucipo provavelmente nasceu em Mileto por volta de 500 antes de Cristo ele teve por mestre Parmênides e Zenongeleia Zenongeleia discípulo de Parmênides Zenongeleia que faz aquele que nos traz aquele epiquerema ou paradoxo em termos mais fáceis referente a tartaruga e Aquiles porque racionalmente nós temos uma conclusão diferente do senso comum da experiência porque a experiência nos diz que mesmo que a tartaruga saia na frente de Aquiles Aquiles a ultrapassará porque ele é forte e veloz mas a razão nos diz que Aquiles não pode ultrapassar a tartaruga justamente por causa dos infinitos contingenciais por exemplo se a tartaruga sai na frente de Aquiles Aquiles terá que correr a metade do caminho e depois passar a outra metade para chegar na tartaruga mas antes de passar a metade do caminho ele terá que passar pela metade da metade do caminho e antes de passar pela metade da metade do caminho ele terá que passar pela metade da metade da metade da metade do caminho e assim infinitamente e se é infinitamente ele jamais poderá alcançar a tartaruga racionalmente então ele não poderia ultrapassar a tartaruga Mas isso não ocorre, de forma alguma, na experiência propriamente dita. Então, Zenão de Leia usa esse tipo de epiquerema, de paradoxo, para dizer que a razão está além do senso comum da experiência. Embora, obviamente, ele não utilize esse termo, senso comum, claro. Bom, Demócrito, então, ele foi o principal aluno, vamos dizer assim, de Leucipo. O Demócrito nasceu em Abdera, por volta de 460 a.C. O pensamento dos atomistas nos diz que o universo é indefinido, porque não foi criado nem por ninguém, nem por nada. É o que ele diz. Dessa forma, não há começo. A ordem que existe se deve à necessidade que tudo ordenou. Assim, o funcionamento do mundo é puramente mecânico, não sendo necessário recorrer ao amor ou ao ódio, como fez em Pédroquis, nem ao espírito, como em Anaxágoras, pois o universo é regido por leis naturais, segundo eles. A physis é formada por unidades discretas, chamadas de átomos, isto é, não cortáveis, não desvisíveis. É aquela coisa, né? Se você pega uma maçã, você corta a maçã pela metade, aí você corta a metade da metade da maçã e vai cortando até a última parte. A grande questão que fica é qual é a última partícula da maçã que não pode ser dividida? Essa era a questão de Demócrito e de Leus. A physis é formada por unidades discretas, chamadas de átomos, e isto não são cortáveis, não divisíveis. Hoje nós sabemos que o átomo é divisível. Claro, pelas partículas subatômicas que lhe formam. Então, dessa forma, os átomos, partículas invisíveis, são plenos, unos, imutáveis e eternos. Eles trouxeram a concepção de átomo e estavam certos nesse ponto. Porém, eles erraram em dizer que os átomos são partículas plenas, unas, imutáveis e eternas. Não, é um erro. Porque eles são divisíveis, na verdade. Contudo, uma grande novidade aparece agora no pensamento grego. Pela primeira vez, admite-se o vazio ou o vácuo como algo real, existente. Então, o vazio e o vácuo é uma concepção que Aristóteles inicialmente não consegue aceitar. Mas, foi provado que, de fato, é uma ocorrência correta. Porque, para você cortar uma maçã, é necessário que exista um vácuo entre elas, para que essa maçã, de fato, seja cortada. Então, pela primeira vez, admite-se o vazio e o vácuo e admite-se que o espaço é real, sem ser corporal. Assim, é mais correto afirmar que a physis são os átomos e também o vácuo. Pois o que é pleno átomo, pois o que é pleno, no caso, o átomo, e o vazio, são os princípios que constituem todas as coisas. Dessa forma, a realidade consiste em átomos e no vazio. Os átomos, na medida em que se atraem e se repelem, vão gerando os fenômenos naturais e o movimento. Tudo se origina no movimento dos átomos, segundo eles, que se movem no vácuo, chocando-se, fazendo tanto nascer as coisas, quanto mudar e perecer. Bom, acredito que já é o suficiente em relação aos pré-socráticos. Vamos passar, então, agora ao pensamento de Sócrates, voltando aqui ao Giovanni Reale. Eu prefiro utilizar o material aqui do Reale, porque é um estudo muito mais rigoroso. Agora, a síntese do Selito Meire também é muito boa, por isso que eu utilizei para falar dos pré-socráticos. Ah, eu esqueci de falar uma coisa que eu ia mencionar, porque sempre me chamou a atenção, voltando a Pitágoras aqui. Qual é a representação do número para os gregos? Porque, obviamente, não eram os números árabes nem os números romanos. Isso sempre me chamou a atenção, mas isso tem a ver com o Tetráctis, que seria o exemplo do número perfeito, que foi identificado como sendo o número 10. Então, o número 1 é uma pedrinha, o número 2 forma uma reta, o número 3 forma um triângulo, o 4 uma plataforma e assim por diante. Então, os números vão se tornando figuras geométricas, trazendo até um conceito de transcendental. Mas transcendental não, é dimensional. Era mais ou menos assim a concepção de número para Pitágoras, caso alguém tenha tido essa dúvida aí. para auxiliar aqui nossa didática, eu vou usar uma tabela feita aqui no livro do Reales sobre os naturalistas. Ou seja, é uma síntese de tudo aquilo que eu falei agora, para que você tenha uma base mais sólida em termos de síntese do pensamento de cada autor. Então, vamos primeiro verificar aqui os monistas. Separação feita aqui por Reales. Então, os monistas dizem que há um princípio que se encontra ou se deduz da natureza. Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. Os quatro são monistas. Então, Tales vai dizer que é a água, Anaximandro vai dizer que é o Aperon, e ele vai dizer isso no sentido de separação dos contrários por uma espécie de injustiça originária, ok? Anaximenes, é o ar infinito por condensação e rarefação, porque o ar pode se transformar em qualquer coisa. Heráclito vai dizer que é o fogo logos, natureza, símbolo do dever, de todas as coisas e da razão, harmonia que governa seus movimentos, isso por oposição nos particulares, segundo a harmonia no todo. Então, consegue ver a diferença, por exemplo, entre Heráclito e Anaximandro? Anaximandro, ele diz que também existe uma oposição dos contrários, mas Anaximandro fala que isso é por causa de uma injustiça. Heráclito vai dizer que existe oposição nos particulares, mas uma harmonia no todo. A oposição é nos particulares e a harmonia é no todo. Então, esses são os monistas, aí nós temos os pitagóricos, que é alguma coisa à parte, ele vai dizer que é um número e os elementos do número, o arque, o princípio, que tem a ver com limite e limitado, segundo relações harmônicas, matemáticas no todo e nas partes. Vai trazer da abstração à conceituação, lógica para o ontológico, não vai fazer essa separação tão crítica e rigorosa como se faz hoje. Xenófanes, diferente dos eleatas também, o realis separa xenófanes da escola eleata. Vai dizer que a Terra não é só para nosso mundo, para xenófanes a Terra é o elemento principal, mas é só para o nosso mundo, não é para tudo. os eleatas, Parmênides, Zenão e Melisso, Melisso também é um discípulo de Parmênides, vai dizer que o ser é o princípio e fora do princípio não existe outra coisa. Então, a rigor para Parmênides não existe nenhum princípio, não existe arque, ok? Enquanto o devir testemunhado pelos sentidos não existe também. E existe um aspecto monista também em Parmênides, mas é um pouco diferenciado do contexto dos quatro primeiros aqui que eu citei, Alisanaximandomexime e Heráclito. Vamos falar agora dos pluralistas, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Empédocles vai dizer que os quatro elementos água, ar, terra e fogo por efeito do amor e do ódio seria o princípio. Anaxágoras vai dizer que as raízes ou homeomerias seriam o princípio por efeito do movimento impresso pelo nous, pela inteligência e espírito. Leucipo e Demócrito são atomistas, mas tem um concepção pluralista, obviamente, porque são da escola pluralista. eles vão dizer que são os átomos dos princípios por efeito do movimento do qual os átomos estão naturalmente dotados. Então, você vê, Epédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito fazem parte da escola pluralista, mas Leucipo e Demócrito tem uma concepção meio ateística da coisa, nesse sentido, porque eles vão dizer que não existe uma inteligência para essas coisas, é só um mecanismo. E aí, nós temos os físicos ecléticos, Deógenes de Apolônio, que eu não citei lá no livro do Filipe Meyer, mas o Real menciona aqui, os físicos ecléticos, o princípio é único e deduzido da natureza. Então, tem o Deógenes de Apolônio e o Arquelau de Atenas. O Deógenes de Apolônio vai dizer que é o ar infinito e inteligente, o princípio. E o Arquelau de Atenas vai dizer que é o ar infinito e inteligente também, por causas finais. Então, esse gráfico aqui é só para sintetizar as ideias dos pré-socráticos. Eles buscavam um marquê, um princípio, para se conhecer todas as coisas. Agora, a gente vai falar então dos sofistas, para chegar a só. Então, a sofística e o deslocamento do eixo da pesquisa filosófica do cosmos para o homem. A pesquisa dos fisicistas era em relação ao cosmos. Agora, isso vai se deslocar, vai sair do eixo do cosmos para centralizar-se no homem. Então, aí a gente vai precisar estudar o movimento sofista para entender como isso aconteceu. Certo? Sofista é muito mal visto, essa palavra é utilizada sempre para detrair alguém. Ah, você é um sofista. Porque isso foi, o termo foi cunhado de forma pejorativa por Platão. Mas, existiram muitos filósofistas no decorrer do tempo. Inclusive, o próprio Nietzsche era sofista. Em um certo aspecto. bom, em termos gerais, sofista significa sábio, certo? E, precisamente, sábio em cada um dos problemas que dizem respeito ao homem e a sua posição na sociedade. Toma uma água aqui. A sofística, ela constitui radical inovação da problemática filosófica. Então, como a gente disse no título do Reale, sai do eixo da pesquisa do cosmos para centralizar-se no homem. Ela inaugura, portanto, o período chamado humanista na filosofia grega. Então, na filosofia grega teve um período humanista? Sim. Esse é o período que começa com os sofistas e tem o seu auge com Sócrates na educação do homem. Bom, essa nova orientação deve ser, além de a causa filosófica, os filósofos da natureza não souberam dar uma resposta satisfatória ao problema do princípio, porque ficou uma confusão, a gente viu aí agora. E também as causas sociopolíticas, a crise da aristocracia, a ascensão de novas classes sociais, quer dizer, muitas coisas aconteceram à parte das teorias desses filósofos fisicistas. Crise da aristocracia, ascensão da nova classe social. Então, os sofistas proclamaram possuir a arte de educar os homens e de preparar-los para a vida política, ou seja, um conhecimento prático. Eles ofereciam novas ideias e novos instrumentos. A sofística se agrupa em quatro expressões básicas, conforme diz aqui o real. A primeira geração de mestres, que seria Protágoras, Górgias e Pródigo. Inclusive, Platão, nos seus escritos, trata com esses autores tanto Protágoras quanto Górgias. é claro que os escritos de Platão são escritos assim, que ele imagina os diálogos imaginativos. Com certeza, muitos diálogos ocorreram, até porque para nós acreditarmos na historicidade da vida de Sócrates é necessário que algum diálogo daquele tenha ocorrido. Mas não é exatamente igual ao descrito por Platão. Isso aqui é a questão. Então, primeiro ponto aqui, a primeira geração de mestres, Protágora, Górgias e Pródigo. Segundo, os herísticos. Terceiro, os sofistas políticos. Quarto, um grupo de sofistas ligados aos mestres da primeira geração que constituiu a escola naturalista. Assim chamada, porque, como veremos a seguir, contrapunha a lei natural à lei positiva. A gente vai entender isso. Bom, sofista, então, é o especialista do saber. A ascensão do termo que em si mesmo é positiva tornou-se negativa como eu disse por causa de Platão e também de Aristóteles, diz aqui o real. Durante muito tempo os historiadores da filosofia adotaram, além das informações fornecidas por Platão e Aristóteles sobre sofistas, também as suas avaliações de modo que, geralmente, o movimento sofista foi desvalorizado e considerado predominantemente como um momento de grave decadência do pensamento grego. Só que no século XX, muito recentemente, foi possível uma revisão sistemática desses juízos e, consequentemente, uma radical reavaliação histórica dos sofistas e a conclusão a qual se chegou é que os sofistas constituem um elo essencial na história do pensamento antigo, como o próprio Reale coloca aqui no título do seu texto, o deslocamento do eixo do estudo da cosmologia para a centralização do homem. isso aí foi, de certa forma, muito importante. Bom, os sofistas, com efeito, operaram verdadeira revolução espiritual e, portanto, sentando seus interesses sobre a ética, a política, a retórica, a arte, a língua, a religião e a educação, ou seja, sobre aquilo que hoje chamamos a cultura do homem, veja a importância deles. Portanto, é exato afirmar que com os sofistas inicia-se o período humanista da filosofia antiga, como a gente disse agora sim. Esse deslocamento radical do eixo da filosofia se explica pela ação conjunta de duas diferentes ordens de causas. De um lado, o vírus, a filosofia da physis, pouco a pouco exauriu todas as suas possibilidades. Com efeito, todos os caminhos já haviam sido, digamos assim, palmilhados e o pensamento físico chegaram aos seus limites extremos. Desse modo, era fatal a busca de outros objetivos. Do outro lado, no século V a.C., manifestaram-se fermentos sociais, econômicos e culturais também, que ao mesmo tempo favoreceram o desenvolvimento da sofística e, por seu turbo, foram, por ele, favorecidos. Então, aí nós temos as mudanças sociopolíticas que favoreceram o nascimento dos sofistas ou da expressão sofística, que vinculava-se mais à cultura do próprio homem. Antes de mais nada, a gente tem que se recordar da lenta, mas inexorável crise da aristocracia, acompanhada pela sempre-crescente poder do demos, ou seja, do povo. Então, nós tínhamos um fluxo cada vez maior de estrangeiros nas cidades, especialmente em Atenas, com a ampliação do comércio que, superando os limites de cada cidade, levava cada uma delas ao contato com um mundo mais amplo. Então, a difusão dos conhecimentos e experiências dos viajantes que levavam à inevitável comparação entre os usos, costumes e leis helénicos e os usos, costumes e leis totalmente diferentes. Então, todos esses fatores contribuíram fortemente para o surgimento da problemática sofística. A crise da aristocracia implicou também a crise da antiga areté, da antiga virtude, propriamente grega. Os valores tradicionais que eram precisamente os valores apreciados pela aristocracia. A crescente afirmação do poder da demos, do povo, e a ampliação da possibilidade de aceder ao poder a círculos mais vastos fizeram desmoronar as convicções de que a areté estivesse ligada à nascença, isto é, que nascia virtuoso e não se tornava virtuoso, quando em primeiro plana a questão de como se adquire a virtude política. Então a ruptura do círculo restrito da apólise e o conhecimento de costumes, usos e leis opostos deveriam constituir a premissa do relativismo, gerando a convicção de que aquilo que era considerado eternamente válido, na verdade, não tinha valor em outros meios e em outras circunstâncias. Essa aqui é a questão. Os sofistas souberam captar de modo perfeito essas instâncias da época conturbada em que viveram, sabendo explicita-las e dar-lhes forma e voz. E isso explica por que alcançaram tanto sucesso, especialmente entre os jovens. Eles respondiam às reais necessidades do momento, tinham conhecimento prático, propunham aos jovens a palavra nova que esperavam, já que não estavam mais satisfeitos com os valores tradicionais que a velha geração lhes propunha nem com o modo como se propunha. Então, tudo isso permite compreender melhor certos aspectos da sofística, pouco apreciados no passado ou até julgados negativamente, em particular, seu modo de difundir cultura. O fato de tornar essa difusão uma profissão de percorrer várias cidades-estados, que era a prática dos sofistas, sua liberdade de espírito e a crítica em relação à tradição era muito comum. E aí, nós temos diversos grupos sofistas, isso nos faz entender, então, que eles não se constituem como um bloco compacto, monolítico de pensadores, mas eles visavam as mesmas, embora fossem diferentes, visavam as mesmas finalidades, com esforços independentes e com meios análogos a fim de responder a alguma necessidade sentida naquela época. mas para nos orientarmos preliminarmente, diz aqui o Reale, precisamos distinguir quatro grupos de sofistas muito importantes. Então, vamos a esses quatro grupos. Vamos lá. Se você estiver anotando, pode marcar aí. O primeiro, os grandes e famosos mestres da primeira geração que não estavam em absoluto privados de reservas morais e que o próprio Platão consideram dignos de certo respeito. Então, os primeiros sofistas, famosos mestres, eles tinham um vínculo com uma moral um tanto elevado. O segundo grupo são os erísticos, certo? Que levaram o aspecto formal do método à exasperação. Perderam o interesse pelo conteúdo e também perderam a reserva moral que caracterizava os mestres. Então, isso foi um problema muito grande. Alvo de grandes críticas, porque perderam o conteúdo educacional da própria alma, no sentido moral. O terceiro são os políticos sofistas que utilizaram ideias sofistas em sentido ideológico, como diríamos hoje, claro que o termo é muito moderno. Ou seja, com finalidades políticas, caindo em excessos de vários tipos e chegando até a teorização do imoralismo. Aristófanes, que é um comediógrafo, ele escreve as nuvens falando de Sócrates como sendo um sofista num aspecto herístico e também num aspecto político-sofista. e até no aspecto do quarto elemento mencionado aqui pelo Reale, que é uma escola particular de sofistas que não se identifica com a dos mestres da primeira geração e tomou o nome de naturalista, enquanto contrapunha a lei positiva natural, privilegiando a última e relativizando a primeira. Na verdade, o Sócrates do Aristófanes ele é muito vinculado à escola particular de sofistas, porque eles eram mais, digamos assim, naturalistas e um tanto relativistas. E foi um erro, porque Sócrates jamais fez parte de si. Sócrates era um sofista, como diria Xenofonte. Na verdade, os autores que falam de Sócrates são Platão, Xenofonte e Aristófanes, mas cada um deles fala de Sócrates de uma forma totalmente diferente da outra. Ficamos como testemunho de Platão, até porque Platão foi mais confundente em relação ao filósofo. Então, essas quatro escolas sofísticas deixam claro que chamar alguém de sofista deve ter, você deve ter em mente que existiram grupos distintos dentro do próprio sofista. Vou repetir aqui, os primeiros mestres, primeira escola, segundo, os herísticos, que se dispersaram da reserva moral, característica dos primeiros mestres, terceiros, são os políticos sofistas que trazem conceitos políticos ideológicos, quer dizer, por conveniência, teorizando conceitos morais, e a escola particular dos sofistas que tinha uma concepção mais naturalista e levando também ao relativismo. Ok? Quatro. Bom, seguindo aqui a ordem do texto real, eu vou falar agora sobre Protágoras, Górdias e Pródigo, sofistas conhecidíssimos. Então, temos aí Protágoras de Abdera, nascido entre 491 a 481 a.C., foi o fundador do relativismo ocidental, que ele expressou na célebre forma o homem é a medida de todas as coisas. Aliás, essa é uma síntese ótima da concepção sofista. O homem é a medida de todas as coisas. Isso aqui é totalmente diferente da concepção de Parmênides, porque Parmênides vai dizer que a doxa, que é a opinião, não é a verdade propriamente, porque a verdade está no ser, na revelação dada pelo ser. Mas, obviamente, que para os sofistas não tinha isso. O homem é a medida de todas as coisas. Então, com isso, entendemos que não existe critério absoluto para julgar o verdadeiro e o falso. Existe só a doxa, só a opinião. o bem e o mal, mas não tem como ser julgado de uma forma clara. Mas cada homem julga conforme o próprio modo de ver as coisas. Existe uma espécie de perspectivismo nesse sentido. Sei que a gente pode utilizar esse termo aqui, mas enfim. Para cada tese é, portanto, possível trazer à baila argumentos a favor e contra antilogia e, por conseguinte, é possível com técnica apropriada, da qual Protágoras se dizia mestre, tornar mais forte o argumento mais fraco. Nisso, justamente, consistia a virtude, ou seja, a habilidade do homem. Assim, o verdadeiro e o falso e o bem e o mal perdem qualquer determinação absoluta. Todavia, nem tudo para Protágoras é relativo. Se o homem é medida da verdade, é medida pelo útil e pelo danoso. estes, portanto, tornam-se referências últimas das quais Protágoras se proclamava mestre. Ele não era um total relativista nesse sentido. Temos também o Gorgias de Leontini, nascido por volta de 485, 480 a.C. Ele herda de Paranemides a temática ontológica, quer dizer, o ser existe e o não ser não existe. Mas a questão é que ele inverte os termos, quer dizer, o ser não existe e o não ser existe. Os pontos-chave de seu pensamento se exprimem nas três proposições seguintes. São essas. O nada existe. Isto se deduz do fato de que do ser do princípio, os filósofos precedentes deram definições diversas e opostas, demonstrando com isso que ele não existe. Segundo, mesmo que existisse não seria cognoscível. O pensamento com efeito não se refere necessariamente ao ser, como queria Paranemides, mas existem coisas pensadas que são não existentes, como por exemplo a quimera. Não existe, mas pensamos nela. Três, mesmo que fosse pensável, o ser não seria exprimível. A palavra sendo um som significa, quando muito, um som, mas não aquilo que deriva dos outros sentidos, como por exemplo uma cor ou um odor. esta doutrina toma o nome de niilismo, enquanto põe o nada como fundamento de tudo. É muito interessante isso. O Orge já traz essa concepção, um tanto niilista. A palavra perdendo qualquer relação com o ser não é a mais veiculada de verdade, mas torna-se portadora de persuasão e sugestão. Vejam vocês, senhores. Saiu a verdade entre a persuasão e sugestão. Isso é muito perigoso. Se esta ação tem propósito prático, por exemplo, convencer o público em uma assembleia cujo ex em processo temos a retórica que é a oratória. Retórica não é sofística meramente, como alguns idiotas pensam. Retórica é a arte da oratória, de interpretar as emoções. Então, se ao invés tem propósito puramente estético, nós temos então a arte. Outro autor é o Pródigo de Céus, nascido por volta de 470, 460, ele tornou-se célebre pela descoberta da técnica da sinonimia, ou seja, da pesquisa dos termos sinônimos e das diferentes nuances de seus significados. Esta permitia elaborar discursos sutis e convincentes nos debates públicos e nas assembleias. Ele retomou o utilitarismo de Protágoras ilustrando-os em uma reinterpretação do mito do Hércules na encruzilhada que se tornou muito célebre. Bom, eu me lembrei aqui que a memória do meu gravador está acabando, vou ter que finalizar este áudio para já falarmos da continuidade com os sofistas e entrarmos em Sócrates para finalizar com Platão e com Aristóteles. Mas antes eu vou ter que falar também um pouco da erística dos sofistas e das outras escolas. tchau. 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 Tchau.